Música Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Sabes os meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo já conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me amas Deus, Tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência é grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Sei no abismo esta minha cama Sei que ali também me encontras Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me sondas Senhor, eu sei que Tu me amas Senhor, eu também Te amo Senhor, eu também Te amo Senhor, eu também Te amo Senhor, eu sei que Tu me amas 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 Senhor, eu sei que Tu me amas